Tete até ter elogio que nós fez Eles não vão roubar nossa vez E ela diz que adora me ver no palco E eu adoro quando eu desço e o contratante paga Tô viajando um mundão, queimando o asfalto Fazendo jeans sem derrubar, feiura nas palavras Calvete vs Snake, Calvete começa E aí Olinho, me aguarde cara Sinceramente é que você não compete Calvete vem no estilo basquete No estilo basquete pra quebrar esse besta É porque eu sou Jason, eu enterro nas cestas Só que aqui você é Jason, eu sou um combo Por isso que agora meu parceiro, eu te provo sua remana é boa A diferença, eu sou Jason e Fred Kruger Primeiro eu mato o sonho, depois eu mato a pessoa Ele disse que é combo, agora no Ving Combo, você é MC ou é Burger King Falou de sonho, nessa daqui você se fudeu Pra acabar com seu sonho, eu invoco o Prometeu Na verdade, infelizmente, sabe por que esse cara aqui é o MC da Night Na verdade eu sou MC, não sou Burger King Combo Breaker, eu sou Street Fighter Burger King, pra mim seu vacilão É que eu sou BK, eu que mando no quarteirão Ele falou de Night, agora na batida Na verdade eu sou da Nike, pra poder massacrar Didas Só que aqui não tem espaço para militar Por isso que agora, hoje você vai pro céu Esse aqui é o MC que manda no quarteirão Eu mato os militar, eu que mato o quartel Não é militar, você é um iludido Nem se você for soldado, você faz sentido Já era, mano, sabe que não tem pretexto Falei de sentido, de sentido eu tenho sexto Na verdade eu não sou soldado Sabe por que agora rimando, eu não espero A diferença é que você é um cabo soldado Por isso que nessa batalha é o fogo, eu te dou ferro Uouuuu Que que é isso? Vai dar ferro? Calvete atacou Snake respondeu Calvete atacou, Snake respondeu Votação no VAR Valendo galera, participe 1 a 0 Snake, certo mano Terminou, começa Vai que vai, molecote Bora que bora Satisfação, Calvete Nossa senhora Cara, esse piano ladrão Tá porra É, ó Só que aqui eu sou MC E eu vim pra matar os pares Eu sou MC Eu vejo seu ponto fraco em um bater de olhares Sabe por que agora Se rima entre as sequelas Visão futuro Leu linhas tortas, eu ajeito elas Ele falou de MC Na improvisação Faz MMT Que o seu corpo tá em decomposição Não é questão de pontos Você nem encaixa na batida Meu ponto é de impacto Gravidade de vida Tá Gravidade de vida Sabe por que eu faço verso? E mano, você é fraco E eu tô aqui no proceder É um MC grande demais Que tem gravidade demais Cuidado pra não atrair problemas para você Não atraio Porque esse é o dilema Não fala de gravidade Porque eu sou a dimensão do seu problema Ô, não tem como Sabe que você é hilário Pode chamar a NASA Que eu jogo igual Nazário Cê joga igual Nazário Dimensão do meu problema Sabe por que Isso aqui é aldeia de Indioca A diferença é que cê tá fudido Eu avanço no espaço-tempo Buraco de minhoca Não é buraco de minhoca Aqui na conduta Porque com buraco negro Eu tô fazendo os pinucas Sabe por que é oca Sabe que cê não é lírico Rimo com coração Então não é oca É ocardíaco É ocardíaco Sabe por que no verso Eu sou bom E aqui eu vim só pra te explicar Buraco negro Você joga sinuca Então pega referência e trocadilho Que eu taco seu corpo lá Ele quer falar de trocadilho Na rima eu destaco Pode jogar sinuca Que eu que confio no meu taco Ô, não tem como Esse é o indício Então taca de onde quiser Porque eu volto do precipício Uou Tá maluco, mano Brabo demais esse round, mano Calvete Respondeu E o Snake atacou, velho Calvete respondeu Brabos, brabos Valendo Votação no ar Geral participando, galera Terceiro round na casa Calvete, você decide Cara, coroa Vou de coroa Deu coroa Ele começa Snake começa Quem quer batalha pôr Grita sangue A gente tava falando Até de sinuca Sabe por que agora Snake avança Você é Ponta de taco Aldeia Eu sou ponta de lança Sabe por que agora Fasso O verso aqui Cê não aponta Ponta de lança Invertis É tecnologia Snake lança de ponta Ele falou De ponta de lança Cê não tem levada Calvete Rime Inici Explosão Ponta de lança Granada Rô Não vai ter como Pois aqui Não tem campanha Granada Que ele conhece É só time da Espanha É só time da Espanha Infelizmente é que cê não rima Só que eu vim pra matar Eu ganho com flores Porque eu sou fiorentina Aqui você é muito fraco Por isso que eu faço Verso instrumental A diferença é se é lança Granada Eu sou morteiro Mas eu sou mortal Já que é pra falar de time Na inteligência Time da Espanha E química Eu tô com a camada De valência Rô Não tem como Hoje você não isola As rosas não falam Que eu tiro ideias Da cartola Cê tira ideias Da cartola Por isso agora Você é moleque Puxa da time Eu sou Paris Saint-Germain Por isso agora Cê perde Infelizmente nessa base aqui Aqui você é moleque Não manja de rap PSG Inverte Por isso agora Fica sem GPS Falo de Paris Na rima Eu sou criativo De Paris é L'Oreal Porque os moleque Aqui tá liso Acho que cê não pegou Minhas rimas é gênia Já que é Paris Cê perde Por Fernando Torres Gêmeas Por isso que agora Cê não faz rimar agora A diferença é de L'Oreal Eu sou Boreal Por isso eu rimo pra Auroras Então você é muito fraco Infelizmente aqui não tem papel A diferença é Três passos da final Só que hoje você tá A um do céu Não tenho papel Cê não é especialista Hoje eu passo a tesoura No seu papel de protagonista Acho que cê não pegou No cerebelo Porque nem com L'Oreal Tá com a punchline Lá cabelo Que round galera Tá maluco velho Batalha sinistra Começamos a segunda fase Daquele jeito Mano É disso que eu tô falando Tá difícil E ó Um voto de diferença Tá disputado pra caralho Eu quero ver todo mundo votando aqui Meu Deus do céu Partes Joga pra cá Pra mim ficar na adrenalina sinistra Ave Maria Votem galera Votem Ó a polícia Polícia não É aqueles guardinhas de moto É guardinha de moto Taca Taca pedra Não serve pra porra nenhuma Deu pra ouvir mano Mano Só serve pra porra nenhuma Véi Esses guardinhas Sua buzina sai fora E ganha dinheiro É o quinto vigia É Sei Tá empatado mano Tá empatado Um voto de diferença Tá empatado mano 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 Por dois votos de diferença Snake Proxima fase É isso Satisfação rapaziada Satisfação monstro Ô Obrigado de coração calvete Tu rima demais cachorro Valeu mano Valeu bronstro Valeu bronstro Vem com a camisa da Gucci Gira Curte Gira Uns produtos ilegais Que parece mentira 100 mil na mira 10k na mala Peça no fogo da mobília Cuida do que fala Eu deixei uma na sala Duas na pala Fudendo slow Double cup Marsala Amo seu flow É o que ela mais fala Chamou no blow Calma Tchau Tchau Tchau